Você já ouviu falar em depressão pós-uso de substâncias? É quando uma pessoa, sempre que faz uso abusivo de substâncias, no dia seguinte acorda muito deprimida, arrependida de usar, se sentindo muito mal e envergonhada. Isso acontece também com aqueles que estão em recuperação e sofrem recaídas. No dia seguinte, a pessoa acorda extremamente mal, se sentindo um lixo. Se você já passou por isso, então preste bem atenção nesse vídeo, porque ele vai ajudar você a sair desse buraco. Então, fique até o final. Meu nome é Rodrigo Longo, sou conselheiro terapêutico e consultor em dependência química. E aproveita e já se inscreve, deixe o seu like e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos semanais. Siga o SOS Sobredade lá no Instagram e no TikTok e acompanhe também nossos conteúdos por lá. E se quiser participar da nossa comunidade e dos nossos grupos de apoio gratuitos, é só clicar aqui na descrição desse vídeo. E se você acredita que o nosso trabalho na internet ajuda você e outras pessoas, apoie o nosso trabalho e seja membro da Academia SOS. Além de contribuir com o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos. E esse mês estamos lançando um curso novo, um curso de capacitação em dependência química. Então, se você tem interesse nesse assunto, em se capacitar nesse assunto, seja membro da Academia SOS. Bom, quem nunca acordou super deprimido e arrependido de ter usado no dia anterior, né? Eu mesmo, na época que eu usava, há 11 anos atrás, isso era uma constante na minha vida. Eu vivia assim. Usava e bebia todas por 3, 4 dias seguidos. E quando passava o efeito, ficava extremamente deprimido, me sentindo muito mal. É importante que você tenha em mente que para sair desse ciclo, é recomendado pedir ajuda. Mas talvez algumas dicas podem ajudar você. Agora, se você já pediu ajuda, está em tratamento e sofreu uma recaída, você pode tomar algumas medidas para aliviar a ressaca moral e a depressão do dia seguinte. É importante saber que essa ressaca moral passa em alguns dias. Mas você pode aprender a lidar melhor com ela para poder melhorar mais rápido e retomar o foco da sua recuperação. A primeira coisa a se fazer é reconhecer o erro. É importante admitir para si mesmo que o uso ou a recaída foi um erro e que as consequências negativas que surgiram a partir disso são reais. Não adianta ficar se iludindo e achando que as coisas vão se ajeitar sozinhas, pois elas não vão. Entenda que você precisa agir. A segunda coisa é pedir ajuda. Para você se sentir melhor, fale com o seu psicólogo ou terapeuta. Isso vai ajudar você a dividir o peso da sua dor. Quem compartilha pode ouvir uma palavra reconfortante e de incentivo. E isso ajuda você a se sentir melhor. Agora, se você ainda não procurou ajuda, é bom você começar a procurar, pois ela é fundamental nesse processo. Procure profissionais da saúde, terapeutas e grupos de apoio. Eles podem ajudar você a lidar com o arrependimento e com as consequências do uso de substâncias. Quando você tem um problema de dinheiro, você vai aonde? No banco pedir empréstimo. Ou pede uma força para um amigo ou família, não é? Quando o seu carro tem um problema, você vai ao mecânico. Quando você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Pois então, quando você tem uma recaída, você recorre aos profissionais da saúde também. Afinal, a dependência de substâncias é um problema de saúde. A dependência química é uma doença do cérebro. Então, entenda isso de uma vez por todas. Peça ajuda. Terceira coisa, use a experiência para aprender. Mesmo que seja difícil fazer isso deprimido e arrependido, tentar enxergar o lado positivo da situação pode ajudar você a aprender com seus erros e evitar recaídas futuras. Quarto, tente mudar o foco. Buscar atividades que possam ocupar o tempo e a mente, como hobbies e práticas de exercícios físicos. Isso pode ajudar você a superar o arrependimento e a se sentir melhor. Bom, dito estas quatro coisas que você pode fazer para lidar melhor com a depressão pós-uso e o arrependimento, é importante que você entenda que nada acontece com mágica. Você precisa agir. O fato do arrependimento e a depressão terem desaparecido não significa que o problema foi resolvido. Ele ainda está lá e pode voltar caso você tenha outra recaída. Por isso, realizar mudanças é fundamental. Senão você fica repetindo o mesmo erro e vivendo em um looping infinito de problemas decorrentes do uso e depressão. Existem mais duas coisas que você precisa aprender a lidar sempre que você usa ou recai. Por isso, é importante realizar mudanças. A primeira é o sentimento de fracasso. Sempre que você recair, você viverá este sentimento. Não tem como ter uma recaída e não se sentir assim. O indivíduo que consome substâncias químicas se sente incapaz de sair da situação de vício em que se encontra. Então, o dependente fica dominado pelo desânimo e pela sensação de que é um fracassado. É nos momentos de maior fragilidade que a depressão e o estado depressivo aparecem e induzem pensamentos de incapacidade e desastre. Por isso, esse é um momento perigoso. E por isso, você precisa seguir a segunda dica. Pedir ajuda. E a segunda é o esgotamento de neurotransmissores. Durante o consumo de drogas, o cérebro libera uma grande quantidade de neurotransmissores maior do que o normal. Quando esse consumo é exagerado, chega a um ponto em que não há mais o que ser liberado. Assim, os sentimentos que restam após o uso de drogas são cansaço, tristeza e indisposição, característicos do estado depressivo. Então, como o cérebro demora para voltar a liberar neurotransmissores normalmente, o indivíduo costuma permanecer deprimido por um determinado tempo. Por isso, depois que você usou, você inevitavelmente vai ficar depressivo e precisará de um tempo para se recuperar. E apesar de todas as dicas mencionadas anteriormente, saiba que a depressão e o arrependimento podem ser evitados se você não usar. Mas se você usar, siga essas dicas para passar por este momento difícil. Gostou dessas dicas? Coloque nos comentários e até o próximo vídeo.